E aí galera, tudo bem? Passando para convidar vocês para um curso que eu vou estar dando no dia 17 e 18, agora de fevereiro, na Escola Estúdio Music All, aqui em Marília. É o curso de Prática Deliberada de Escalas Maiores. Nesse curso a gente vai trabalhar as escalas maiores em todas as tonalidades, em toda a tessitura do violino. Então é um curso que vai fazer você sair dominando todas as posições, dominando o braço inteiro do instrumento, mesmo que você só tenha praticado até hoje a primeira posição. Se você tem uma boa base de postura, forma de mão esquerda, empunhadora de arco, com toda a certeza que a metodologia que será usada você vai conseguir acompanhar. É um curso que vai mudar a sua forma de enxergar as escalas e de praticá-las. Você vai aprender a incorporar no seu dia a dia o estudo de escalas e tudo de forma muito tranquila e funcional. Você vai sair com uma ótima percepção auditiva das escalas, entendendo a relação intervalar no braço do violino. É um curso fantástico. Para você que é intermediário, iniciante, para você que já é músico profissional, para você que é professor e quer ver uma metodologia para estar passando isso para os seus alunos, esse curso oferece certificação assinada por mim. Vai ser excelente. O formulário de inscrição está aqui embaixo e eu conto com a sua presença. Corre lá que tem poucas vagas e eu quero te ver nesse curso. Abração!